Salve galerinha, quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, essa asa que já está disponível agora com 100 cópias, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap, é só de notificação, quem quiser entrar lá, o link do canal vai estar na descrição do vídeo e aí no comentário fixado, beleza? Pessoal, pra pegar essa asa, é nesse mapa, vou estar entrando aqui no mapa e vou estar explicando Quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? O like é de graça, a galera incentiva eu estar aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês Se você nunca jogou esse jogo, você vai apertar aqui, vai estar upando sua força, upando, você vai derrotar os carinha aqui Derrotando os carinha, você vai conseguir troféu, com o troféu você consegue comprar as próximas fases, galera Galera, o item que chegou está aqui, são 3 missões, a primeira pra mim é derrotar o noob, é esse cara aqui galera Beleza, vou estar derrotando ele aí, beleza, derrotou A outra missão galera, é diferente aqui pra mim e pra vocês, beleza? Se você já derrotou o Yeti, vai ser um boss à frente, então dê uma olhada aí, vê qual que é o boss, se vale a pena pra vocês E aqui é igual pra todo mundo jogar por 2 horas, completando as 3 aqui E você for um dos primeiros sem, é só clicar aqui e tá reivindicando o item aí, beleza pessoal? Então é isso, vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!